E somos o maior de todo o Brasil Ninguém não gostar, vai pra puta que pariu Mapea Azul Sou eu, sou eu, sou eu, quer morrer Não é fácil ser um gigante É preciso força, dedicação e muita raça Mas é preciso mais É preciso uma das maiores torcidas do país Milhares e milhares de vozes cantando e dizendo que vamos chegar lá E aí a gente chega Sócios do futebol, milhares de corações escrevendo essa história Música 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 Estamos juntos, estamos juntos! Rafael Marques sem deixar o dedo, Rafael Marques sem deixar o dedo! Cruzeiro! Nunca ligado! Guerreiro do povo, aqui é uma tirão para outro lado! Música Se os tiros quer correr, e o mar é que eu vou quebrar! E o mar é que eu vou quebrar! Na letrada é cruzeiro, na letrada é cruzeiro! Uma cerveja por favor, no meu coração! Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o campeão! Acabou, caô! A vaca do chegou! A vaca do chegou! Acabou, caô! A vaca do chegou! A vaca do chegou! Acabou, caô! A vaca do chegou! A vaca do chegou! Acabou, caô! A vaca do chegou! A vaca do chegou! Amor, amigas, mulher, 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 amor Amor, amigas 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 Amigas E para sempre eu vou chamar, e o garilheiro vou quemar Dale, dale, crucero, dale, dale, crucero Crucero, 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 Crucero Nós somos Cruzeiro, terra, brilhão brasileiro Nada mais interessa, nós temos a frente Oh, 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 oh Nesses 77 ninguém se pula a gente Só a nossa gerirão, só a nossa alça da frente Nesses 77 ninguém se pula a gente Pela bateria para trocar os camas da frente Sai, sai da frente Sai que a marca azul é chapa quente Sai, sai da frente Sai que a marca azul é chapa quente Deus, 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 Deus. Música Chegando aí o Rafael Marques, o Rafael Marques com o manquejo, o Rafael Marques na cara do gol, limpou para fazer! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri